Eu tenho uma história pra te contar Abre o seu coração e se permita ouvir Mentiras são contadas pra te distrair E te afastar dos motivos que te fazem sorrir Olhe ao seu redor onde você está Em qual lugar, em qual caixa decidiu se encaixar Então faça valer a pena a cada segundo que você tem Escute o seu coração, o seu chamado está além E dizem que é brincadeira, mas é um jogo de ilusão Aqueles que sabem demais escondem a chave Da evolução Da evolução É ativar o sol que há em seu coração Isso é viver Isso é viver Então faça valer a pena a cada segundo que você tem Escute o seu coração, o seu chamado está além E dizem que é brincadeira, mas é um jogo de ilusão Aqueles que sabem demais escondem a chave Da evolução Da evolução Da evolução Da evolução O que há em seu coração Isso é viver Isso é viver Então faça valer a pena a cada segundo que você tem É ativar o sol É ativar o sol que há em seu coração Então faça valer a pena a cada segundo que você tem E dizem que é brincadeira, mas é um jogo de ilusão Da evolução Aqueles que sabem demais escondem a chave Da evolução Da evolução Então faça valer a pena a cada segundo que você tem Escute Escute o seu coração Escute o seu coração O seu chamado está além E dizem que é brincadeira, mas é um jogo de ilusão Aqueles que sabem demais escondem a chave Da evolução Da evolução Da evolução Da evolução Da evolução Da evolução